Eleito com 197 votos pelo PSB e com um aproveitamento de 2,99% nas eleições de 2016, nesta quarta-feira foi a vez do veterinário Eleir Duleio falar sobre sua campanha, projetos e agradecer a população pela confiança. Eleito também pela primeira vez com 197 votos pelo partido do PSB, a gente está recebendo aqui nos estúdios da TV Onda Sul o vereador Eleir Ribeiro de Carvalho. Eleir, fala para a gente aí como que foi a campanha do ano de 2016 para você. Bem, a campanha para mim foi... Eu estava indignado com algumas coisas que eu vinha vendo na cidade, como obras terminadas que não funcionavam, como falhas grandes na parte administrativa e passei isso para o povo. Escrevi uma carta, mandei, foi uma campanha bem fácil. E que se tivesse um resultado positivo, acabei sendo eleito. E a minha única intenção era realmente poder ajudar a cidade, porque nós temos falhas administrativas muito grandes. E isso a gente tem que corrigir com o decorrer do tempo. Olha, e agora, 1º de janeiro aí, o Edil tomou posse, juntamente com a nova legislatura aí também. Com certeza o vereador tem muitos projetos aí para estar desenvolvendo a cidade de Conceição da Aparecida. Tem, eu vejo uma carência muito grande na parte esportiva. Eu tenho vontade de levar um trabalho social de capoeira nas escolas, nos bairros, entendeu? Para desviar aqueles jovens da droga. Na saúde, eu vejo uma carência muito grande de um pediatra, principalmente. Porque conversando com um médico mais experiente lá, ele falou que 70% que ele atende é pediatria, que não é a especialidade dele. Então, um pediatra encaixaria muito bem ali, ia dar conforto para a população, assim como também um ginecologista. E não é difícil de conseguir, não. É só querer. E, Leir, também você tinha me dito que tem a questão também de estar contratando um ginecologista e também para estar proporcionando a toda a população aí, de repente, um concurso público também. Olha, um concurso público, eu acho muito importante porque o maior gestor de emprego da cidade é a prefeitura. E são aqueles empregos de favor, de quem votou e tal. Então, a prefeitura é uma cidade de menos de 12 mil habitantes, com em torno de 200 mil contratados. Uma prefeitura que está tendo dificuldade financeira. Por exemplo, tem máquina parada lá, que foi feito motor, uma reta escavadeira que eu vi. O motor está pronto, não pega o motor porque não tem dinheiro para pagar e continua contratando gente. E mão de obra desqualificada. Então, aquilo ali se torna a cidade injusta. Porque são votos de favor, porque o cara tem uma família grande, tem muito eleitor lá dentro, bota ele para trabalhar lá e não tem qualificação, não desenvolve um trabalho bacana. Então, o concurso público seria muito importante para que a gente viva em uma cidade mais justa e que o concursado provavelmente é mais competente do que o contratado de favor. Porque se ele está prestando concurso para aquilo e ele foi selecionado, provavelmente ele vai ter competência. E dessa forma, eu acho que nós vamos poder viver em uma sociedade mais justa. Se não fizer realizar um concurso público imediato, com a prefeitura inchada, com a mão de obra desqualificada, quem nós temos, essa administração vai ser um caos. Eu agradeço todos que votaram em mim, que acreditaram em mim, entendeu? Mas que o meu objetivo é levar ao conhecimento de todo mundo, qualquer falha administrativa, como tentar corrigir e ajudar a cidade a ter uma administração melhor. Eu quero ver o bem-estar do povo, da nossa população, da cidade que eu vivo e que eu crio a minha família. Eleir deixou um convite a toda a população para que compareçam nas reuniões da Câmara, pois a participação é de extrema importância para exigir apontar as necessidades de cada bairro, setor ou da própria administração.